Em Santa Catarina, o acervo de tubarões e arraias, no maior museu de oceanografia da América Latina. A gente volta já já. Um apaixonado pelo mar batalhou 20 anos para montar um museu que contasse a história dos oceanos. E conseguiu. Com a ajuda de uma universidade, ele conseguiu criar o maior museu oceanográfico da América Latina, que foi inaugurado ontem no Balneário de Pissarras, em Santa Catarina. A reportagem é do Júlio Etori. Foi na água do mar que nasceu a vida na Terra, segundo os cientistas. E nessa pedra, está um exemplar do primeiro ser vivo da história, a cianobactéria. Em 500 milhões de anos, a evolução fez a parte dela. Surgiram oriços, estrelas do mar e conchas. É legal. Qual que é a mais bonita que achou? Essa amarelinha aqui. Nessa viagem pela história dos oceanos, o visitante encontra essa enorme coleção de conchas. Entre elas, a maior do mundo, a ostra gigante do Pacífico e as duas mais raras. Aqui, a gente ainda descobre que lulas e polvos podem ser enormes ou bem pequenininhos. Polvo lindo, ó. E tem peixes coletados em toda a costa brasileira. Estou achando maravilhoso. Um passeio assim, deslumbrante. Tubarões gigantes, como o espinhoso, aqui são inofensivos. Quem tem essa experiência pela primeira vez, pode até achar um pouco estranho. Está olhando para mais de 20 tubarões e eles estarem todos sem vida. Na verdade, a ideia do museu é que o observador possa olhar bem de pertinho, ver o que tem de diferente de uma espécie para outra, até enxergar a textura de cada uma. Os animais na natureza, eles são cheios de cicatrizes, marcas da vida e rugas e coisas que mostram bem o seu hábito, a sua vida. A ideia do museu foi do oceanógrafo Júlio Soto, que começou esse acervo há décadas na própria casa. Com a ajuda de institutos de pesquisa, conseguiu juntar mais de 4 mil espécies do mundo inteiro. Os golfinhos e as baleias são vistos no fim do passeio. Tem muita coisa que a gente desconhece e acaba conhecendo aqui. Quando vê isso aqui, fica assim, entusiasmado, né? E leva a gente a começar também a querer entender um pouco mais disso tudo. Esse é um outro mundo, né? É incrível poder mergulhar assim a seco e conhecer tudo que se esconde no fundo dos oceanos. Afinal de contas, 70% da superfície terrestre é toda de água. É incrível isso.